E aí tem mais uma coisa interessante aqui da gente ver. Eu fui anotando alguns vocabulários que são importantes para a gente falar sobre roupa. Por exemplo, se você precisar trocar uma roupa, está com um problema na roupa, ou alguma parte da roupa específica. Então, eu vou te explicando. A manga da roupa, a gente fala la manche. La manche. Não é mancha, tá? La manche. La manche est trop courte. La manche longue. Então, a gente vai complementando com adjetivos. A gola, a gente chama le col. Le col. A barra da calça. Le hurlé. Ou do vestido, enfim, a barra, né? Le hurlé. A perna da calça. La jamba. A gente vai usar a parte do corpo mesmo, como em português. A costura. La couture. La couture. Os botões. Les boutons. Les boutons. Por exemplo, perder o botão. J'ai perdu le botão. Le botão. E fermeture éclair. La fermeture éclair é o zíper. Ah, e o zíper travou. La fermeture éclair é coincé. Eu escrevo essa frase aqui também completa. La fermeture éclair é coincé. Aqui está a frase completa. La fermeture éclair é coincé. Travou o zíper. Então, a gente tem aqui coisas essenciais que você pode precisar em uma situação de loja, etc. Eu criei aqui um diálogo que eu vou ler para você, de dois personagens em uma loja, para te mostrar como esse vocabulário vai aparecendo. Uma coisa legal de você fazer é você pegar esse material e você vai anotando, marcando quais são as palavras novas que você aprendeu na aula de hoje e que aparecem por aqui. Então, vamos lá que eu comecei a fazer esse exercício aqui com você. Começa com... São dois personagens, a Clara e o vendeur. O vendeur é o vendedor e eles estão conversando em uma loja. Bonjour. Je cherche une robe pour une soirée spéciale. Avez-vous quelque chose d'élegant en soi? Bonjour, madame. Bien sûr, nous avons plusieurs opções en soi. Voici une robe en soi naturel avec une coupe fluide. Aqui eu vou fazer só uma pausa. Coupe é o corte, tá? Só um vocabulário a mais aqui pra gente. Une coupe fluide. Ela é disponível em noir classique ou em bleu marine? Oh, la robe en bleu marine a l'air magnifique. Porriez-vous me la montrer de plus près? Bien sûr. Voici la robe en bleu marine. Vous remarquerez la finesse de la soie et la douceur au toucher. Les détails du col en dentelle ajoutent une touche de feminilité. Mais uma palavra que eu não tinha explicado. Dentelle é hinda, ok? E aí, se você não estiver entendendo, calma que eu vou depois traduzir pra você. J'aime vraiment le tissu et le détail. Avez-vous des accessoires qui iraient bien avec cette robe? Peut-être une étole légère pour les épaules? Absolument. Nous avons des étoles assorties qui compléteraient parfaitement la robe. Nous avons une emousseline de soie avec une impression florale délicate qui pourrait convenir. Cela semble parfait. Je vais prendre la robe en soie bleu marine. Et l'étole est sorti. Est-ce que vous avez aussi des chaussures de soirée élegantes? Donc, à cette fois, je vais faire une petite pause. Je vais voir un personnage qui va de la robe de fête en une loge. Et un vendant qui va orientier ce personnage. Au invé de traduzir cada parole, je veux que vous commencez à appliquer les principes de l'attivation du français. Je veux que vous olhasse pour ce texte et, avant de vous se demander « Ah, mais ce que veut dire cela ? Ce que veut dire cela ? Je ne comprend ni rien », que você fizesse o exercício reverso de tentar encontrar semelhanças, palavras que, por mais que você não conheça necessariamente aquela palavra exata, será que você não reconhece aquilo que está sendo dito? Ou o que você reconhece? Sempre coloque o foco naquilo que você reconhece e não naquilo que você não conhece. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua mentalidade no aprendizado. E aí eu vou continuar, decidir aqui que eu nem vou traduzir todas as palavras não, para você colocar esse exercício em prática. Eu vou tomar a roupa em soa bleu marina e l'étole assortir. Est-ce que você tem também de chassuras de soirée elegantes? Vendor Tudo bem, nós temos uma linha de chassuras que podem convenir. Des escarpins noirs clássicos ou de sandalas à talons ormãs de strass que podem completar a sua tenue. Des escarpins noirs iriam bem, eu penso. Pouvez-vous me mostrar algumas opções para que eu possa escolher? Bien sûr, voici quelques options d'escarpins noirs. Certains ont des détails en satin qui s'harmonisent avec la robe en soie. D'autres ont des talons plus fins pour une touche moderne. Je suis en train de me décider entre ces deux paires. Les premières avec les détails en satin semblent plus classiques, tandis que les autres ont un design plus audacieux. Que me conseillez-vous? Les deux options sont excellentes. Cela dépend vraiment de votre style personnel. Les premiers ajouteraient une touche d'élégance intemporelle, tandis que les secondes apporteraient une touche de modernité à votre look. Merci beaucoup pour votre aide. Je vais prendre la robe en soie bleu marine, les tols assortis et les escarpins noirs classiques. Comment puis-je procéder? C'est un plaisir de vous aider. Vous pouvez les apporter à la caisse et notre personnel se fera un plaisir de vous aider à finaliser votre achat. Uau! Que desafio, Elisa, je ne entends rien. Quanto mais você se colocar em contato com la langue, mais vous allez passer, sim, pour ce type de situation. Mais vous avez besoin d'un método, d'un passo à passo pour pouvoir se sentir à l'avantage au idioma. É por isso que toda semana eu estou aqui com conteúdo novo. E não desanime, quero ver você na semana que vem na nossa aula.